Fala galera, guia o quiet para o canal Orphans do Sinal Vermelho galera Vou contar pra vocês hoje o dia que eu levei um corridão de um Rottweiler galera Foi tenso aquele dia, só baixar o volume pra vocês ouvirem minha voz, não é música, né Galera o bang foi mais ou menos o seguinte, onde eu moro é um condomínio de casas né E aí um dia lá no nosso grupo de amigos lá, meu vizinho lá de três casas pro lado, o Anderson Falou que queria muito tempo um Rottweiler né, ele sempre gostou de cachorro grande, imponente, blá 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 essas coisas E ele falou que uma pessoa doou um Rottweiler pra ele cara, e ele tava super feliz, contou pra gente E aí no mesmo dia galera, ele também contou que a empresa que ele trabalha Tava fazendo um projeto social de juntar livros usados, livros infantis, gibis, revistas Aquelas playboy que a gente lia quando era criança, lembra galera? E pra você que faz parte da geração raiz né, não geração Nutella né E aí galera, o nosso amigo falou lá, pô, quem tiver livro aí, velho aí essas coisas Me dê os livros, me ajuda lá pra gente juntar bastante pra doar pra criançada que precisa né galera Beleza! E foi tanta gente confirmando ali no grupo que queria participar, que tinha livro velho, essas coisas Até pessoas de outros grupos de amigos dele né E aí o Anderson falou, galera, vamos fazer o seguinte Vamos fazer um churras lá em casa, quem tiver livro leva Já comemos uma carne, se divertimos, falamos mal dos outros e todo mundo leva os livros que tiver E juntamos e fazemos aquele bang né Beleza! Chegou aquele sábado à noite, fatídico Não, na verdade não era sábado, era sexta-feira Que eu lembro que no outro dia ainda tive que trabalhar Eu trabalho no sábado também galera, não sei vocês E aí cara, tava saindo da minha casa o Roberto, que mora na casa da frente da minha ali Eu tava saindo com uma caixa de livro assim, tava pesada cara, tinha bastante livro ali Livro infantil mesmo né cara, revista, gibi da turma da Mônica que eu lia quando era criança Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo E aí o Robertão saindo da casa dele ali na frente da minha com duas sacolas cheias de livro E eu falei, ô Robertão, vai dizer que vai lá no Anderson, opa, vamos lá comer aquela carne e doar aquele livro né E aí a casa dele cara, tipo três casas pro lado da minha Tem a frente da casa, tem um portãozinho de madeira do lado assim Que passa toda a lateral da casa e vai lá no fundo, onde tem a garagem, a churrasqueira né Cara, e desde criança que a gente brincava ali dentro do condomínio Ia visitar um o outro, ia jogar videogame na casa do amiguinho, essas coisas Cara, a gente só chegava a abrir aquele portãozinho E chegava chegando, entrava entrando na casa dele né cara E a gente esqueceu que tinha o Rottweiler mano E aí foi mais ou menos assim, caralho velho, quase emocionei aqui Eu vi que o sinal lá abriu, ainda bem que eu olhei isso daqui Agora abriu esse aqui Quase furei um sinal sem querer, apesar que não ia dar nada Mas, ó um carro bomba aqui ó galera Não vai explodir aí velho, cuidado E que tesão, agora a galera lá ficou trancando a gente aqui ó, pra virar Muito bem Isso aqui é um trechinho da cidade que é uma bosta de passar agora Aproveitar dar uma furadinha no sinal aqui E aí galera, a gente abriu a portinha lá na lateral da casa do nosso amigo E já chegou chegando né Entrando, tagarelando, eu com ele né A gente só escutou aquele barulho das patas do cachorro raspando na calçada Manjam? Aquele barulho de unha de cachorro Cara, na hora que a gente lembrou velho Que tinha o cachorro Manos, a gente olhou pra trás A gente tava uns 30 metros mais ou menos daquela portinha de madeira lá Ou seja, já não dava mais tempo de correr de volta né Cara, a gente largou aquelas caixas de livro Eu joguei a caixa que eu tinha, meu amigo jogou a sacola que ele tinha de livro Véias, a gente correu e atravessamos uma cerca viva Que separava a casa do Anderson com o nosso outro vizinho do lado Que é a dona Marlene lá né Que a gente quer a dona Marlene, mas a gente chama de Olá Marilene Coitadinha né Olá Marilene Você vê que o bullying rola solto lá dentro do condomínio né Caras, a gente parecia tipo cena de desenho animado Que um personagem fica colocando o outro na frente sabe Pra ser devorado antes Cara, era de noite, já tava escuro Era umas 7 e pouquinho da noite Cara, a gente escutando aquele cachorro vindo correndo Manos, a gente pulou naquela cerca viva Não era espinho Era só uma planta, manjam Caras, a gente destruiu a cerca viva Destruímos, atravessamos aquela merda Caímos lá no quintal da Olá Marilene né Caímos no quintal da vizinha ali Caras, o cachorro só chegou e pulou né Pra ele tava fácil né Pra gente, a gente teve que arrombar aquela cerca viva né O cachorro só chegou e pulou Pegou a gente Caras, sorte que era um Rottweiler filhote Devia ter uns 30 cm de altura Uns 2 meses de vida cara E só veio ali brincar com a gente Lamber a gente, essas coisas E aí veio todo mundo lá de dentro né Cara, ver o que os idiotas estavam fazendo lá né Caras, quando o nosso amigo falou que ganhou um Rottweiler Ele não parava de falar que ele queria um cachorro grande Gostava de cachorro grande E caras, a gente imaginou que o cachorro era adulto Quando na verdade alguém doou um Rottweiler filhote pra ele O que é difícil né galera Geralmente filhote de Rottweiler você vai encontrar pra vender né E eu acho que custa muito caro por ensinar um cachorro desse Não sou muito a favor de comprar cães Pra falar a verdade Eu tenho minhas duas cachorrinhas de Ezebel Que fica lá em casa, é uma vira-latinha que a gente pegou da rua E lá na empresa tem algodão doce Que é uma outra cachorrinha também Que a gente recolheu na rua Alguém abandonou lá perto E nós recolhemos lá pra dentro da empresa né Cara, sei que eu passei um puta cagaço aquele dia à toa Rasguei a minha roupa cara Me ralei inteiro naquelas plantas do caralho velho E era uma porcaria de um cachorro filhote mano Cachorro preto no escuro não tinha como a gente ver mesmo E aí a galera que tava lá no churras veio Já chegou rindo da gente né Galera já tinha imaginado que a gente ia assustado por causa do cachorro né Que felizmente era um filhote né Mas o mais importante é que a carne tava boa E que meu amigo conseguiu juntar 611 livros de revistas Gibis, essas coisas assim galera Pra doar lá pro projetinho social lá que a empresa dele tava fazendo Eu acho que isso é o que conta né galera Esse era o vlogzinho de hoje Vou seguir só mais um pouquinho Vou aqui no Parque Shopping Bariguí comprar um negócio rapidão Que agora eu sou padrinho né Contei pra vocês lá que eu fiz o curso de batizado Três semaninhas atrás da data de hoje Hoje é 4 de setembro galera Nasceu a Laura, filha do meu primo Então agora eu já sou padrinho Mês que vem vai rolar o batizado dela O batismo dela Vou lá participar né galera Vou conhecer ela Só conheço por foto ainda E como o Dindo Babão Tenho que ir lá comprar uns presentinhos pra ela galera Tem uma lojinha de coisa de criança aqui dentro bem legal Vou lá ver o que tem de bom Que aliás eu podia ter entrado por aqui né Oposta né Que a gente se distrai conversando no vlog né Tô ter que dar a volta na quadra Nossa, tô mal ainda Isso aí galera A gente se vê no próximo vlog aí né A gente se vê, quer dizer assim É, se vê né Entenderam né Puta que pariu Que filha da puta Até a próxima rapaziada Valeu Agora você usa seta né Quando você já tá dentro da pista né É assim mesmo né Tá de parabéns Tá sabendo legal Então até a próxima galera Vou nessa Brigadão Deixa seu like ou seu dislike Fui Fui Tchau, tchau.